Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Show Life, mano, e sim, descobrir um bug pra TMD infinito. E isso só funciona no modo 2D. Primeira coisa, você vai precisar do... Bat, Cursed, Spirit, o Reward, que você vai apertar pra equipar. Próxima coisa, você precisa ter um mentor que tem disponível o X-Dash, o X-Dash, perdão, o X-Dash. O X-Dash é quando você tá correndo e ele dá aquele dash grandão lá. Depois, basta você transformar, você vai perceber que tá bugado. Você vai apertar X aí pra dar o X-Dash, que nem aqui ó, deu o dashzinho, e você vai aguentar Z pra destransformar. No caso comigo não funciona porque eu não tenho o X-Dash, X-Dash quer dizer. Tem o X-Dash aí. E aí como você pode perceber, ele já não tá gastando mais um ID, mas não assim não posso tacar, não posso fazer nada. Mas na hora que eu desativar o modo, ele vai ficar bugado e vai ficar com o MD ilimitado o tempo todo. Tá bom? Tá certo? Só seguir essas coisas aí, arrisca, que vai dar tudo certinho aí, mano. MD infinito. Agora os farm, é só os farm, né cara? MD infinito do X-Dash, mano. Mais um estouro, mano. Qualquer modo do Z, mano. Pode ser qualquer um aqui do Sub-Ambilite. Qualquer um modo do Sub-Ambilite no Z. O pessoal testou aí. Qualquer um desses daqui. Pode ser qualquer um. Tá certo? É biju, tudo. Só não pode ser do C. Aí do C não funciona. E se você não tiver o X-Dash, é uma pena. Junta dinheiro pra trocar de bentor. E aí você vai conseguir pegar o X-Dash. E já era, mano. Tá certo? Então, meu muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Quem deixou lá esse canal. E é isso, mano. Falou, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.